ae tamo de volta ah não veio coitinho não você vai perder na batalha batalha com certeza eu vou vencer cala a boca batalha batalha começou e você já perdeu porque eu sou mais forte até esse anúncio na nossa cara pode até pode até me derrotar mas na fama pode pode até me pode até me confiar mas mas a fama não vai me atrapassar com certeza eu vou vencer você é muito fraco você não tem nada eu vou te matar na batalha eu te forco a perder na batalha porque você é fraco nem adianta nem adianta tentar ter um jogo bom que eu tenho mais fama do que o seu toma agora toma essa pancadaria pra tu parar de me mandar essa cima ruim hora de você dar mais um pio tu vai tu tá tu tá perdendo risco de agora de você fazer uma coisa cê vai perder na batalha acaba a boca que eu não tô de boa que eu não tô feliz agora vaza do meu frise que eu não tô mais que eu tô com crise que eu não aguento mais essa essa crise agora de você dar mais um pio o pio vai te dar um vai te dar um vai te dar um uma picada nem adianta nem adianta me derrotar quem na fama que na fama eu vou te ter até passar pode até me copiar mas na batalha não vai me derrotar na batalha não vai me derrotar com essa com essa coisa bem ruim na sua cabeça na sua cabeça passou uma coisa uma peça uma cabeça de uma cabeça de bosta uma bosta que vai te dar que vai te dar uma bosta você conhece o joão aquele que te dar um peidão toma agora a boca mano você já começou com a taíma toma no seu pescoço vou te enforcar você vai perder nessa batalha nem adianta chorar coentinho você vai perder eu vou te dar um soco toma agora 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 você vai perder nem adianta chorar sua mãe sua mãe sua mãe não vai me derrotar pode até chamar mas eu vou derrotar derrota derrota o seu pai derrota sua mãe e seu canal seu canal é uma bosta não vale nada seu canal não vale nada quase não vale dinheiro você não ganha dinheiro não vai seu canal não vale nada agora chora de madrugada e para de mandar essa rima ruim acabou a boca mano que na batalha você vai perder que longe que não adianta ser seu amigo que eu que eu nunca mais ouvi na sua casa jogar videogame e você sempre me chamava jogar videogame e agora chora porque eu não vou mais agora de você quer chorar toma uma socata na cara disse que meu disse que o meu canal não vale nada e o seu foi o que zero que que não eu derroto eu derroto a mãe derroto o pai depois a família inteira disse que eu ia colocar boca aqui na batalha eu que tenho mais poder disse que meu canal não vale nada e o seu foi o que zero de um de um de um youtube te book a o que que você vai fazer nada sabe porque sabe porque você tem sei porque você tem medo de de ver vídeo ruim é porque é que é que só uma se você é pessoa segundo Primeiro que você Que você é muito medroso Agora calma a boca De você dar mais um pio Essa batalha vai acabar agora Não adianta mais chorar Nem quero que você fique mais Agora fica a minha mesa na sua cabeça Agora quero ver de você Agora quero ver de você Quer mandar mais uma rima Toma Agora clique aqui Para ver mais Mais batalhas de rap